Se você não dorme, eu não posso dormir. É, é, eu gosto de dormir, eu preciso dormir. O que é esse pombo? Só um pombo, só um pombo. Eu tenho um mal. Dança, vem mais pra cá, Diana. Vem mais pra cá. Pro lado aqui, ó. Aqui? É, dança. Dança, dança, rir. Ih, dança junto com ele, Didi. Vira, dá uma viradinha. O corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Parou. Olha que desce. Olha, fica sentada. Tem flores aí no chão, sabia? É, muitas flores bonitas. Você gostou? Sim, agora eu vou passar. Tchau, tchau.